Eu tenho certeza que o Vitória vai ganhar do Fluminense no Barradão, uma coisa muito boa que está acontecendo, tem até que parabenizar a torcida do Vitória, uma média de público de quase 22 mil pessoas no Barradão, o Vitória acho que é o 12º melhor time em público nesse Brasileirão, isso é bom. E o técnico do Vitória, o Carpini, ele está analisando muito a sua equipe e parece que está tendo algumas surpresas nos treinos. O pessoal passou a voar nos treinos, está treinando muito bem e tentando dar a noite de cabeça para o técnico. Na semana passada ele tentou fazer uma mudança, o pessoal no treino foi muito bem, mas no campo não foi muito bem. O vídeo, o Jean Mota, para esse jogo, hoje é quinta-feira, é o dia do vídeo de apresentar o adversário para o seu time, eu acredito que ele deve fazer duas mudanças básicas, uma, o Machado retornar ao meio-campo, eu acho que fez falta, está certo? E a outra mudança é justamente a entrada, provavelmente, do jogador herói do jogo, o Everaldo que fez o gol na semana passada, eu acho que deve ter outra mudança. E na zaga vai o Edu? Olha, tudo indica, ele fez algumas relações durante a semana dos possíveis jogadores e tal, mas ele, de alguma forma, ele deixou escapar que o Edu, ele faz os dois lados também e pode perfeitamente casar bem com o Neres. Então, acredita-se que ali vai o Edu. Ele tem algumas possibilidades, mas pouco testadas, ninguém jogou nesse time do Vitória. O Bruno Vini jogou e não fez uma grande apresentação até aqui, ficou devendo muito. O menino da base, não sei se vai jogar o Gabriel agora, ele nunca jogou, ele está sendo preparado, então acredito eu que o Caio Vinicius não tem, está fora de cogitação, porque ainda está na transição. Então, acredito que vá sim com o jogador Edu ali na zaga. E lá na frente, claro, você vai ter o Alejandro e pode ter a companhia do Everaldo. E eu acho que o Everaldo há muito tempo está pedindo passagem, está treinando bem, entrando bem nos jogos. É uma grande possibilidade de ele dar uma arrumadinha no time. É um jogo difícil, eu acho que talvez seja o jogo mais difícil do Vitória neste momento, que depois você acha que vem em Fortaleza pelo caminho, ou vem em Grêmio. Mas, por enquanto, neste momento, o mais difícil é, sem dúvida alguma, o Fluminense. Acho que até do ponto de vista de público, o maior público do Vitória foi contra o Flamengo, né? Foi 30 mil, 500 e alguma coisa. Acho que pode, não sei se vai quebrar esse recorde, mas se não quebrar, vai se aproximar disso. Enfim, é um jogo que, o Vitória vencendo esse jogo, aí eu acho que acalma todo mundo, todo mundo passa a dormir tranquilo, o Vitória começa a respirar a Série A. Porque tudo depende agora disso aí, né? Vitória respirar a Série A. Depois de ver o Atlético aí, eu tenho certeza que pela primeira vez, eu vou ver o Atlético do Paraná rebaixado. que é um time que troca cinco vezes de técnico, que manda o diretor embora. Enfim, tá uma bagunça por lá, a torcida pegou no pé da galera. E tomara que continue assim, inclusive, contra o Cruzeiro, pra quando chegar no dia de finados, dia 2 de fevereiro, dia 2 de novembro, o Vitória chegar por lá e resolver o problema.